Vamos chamar o conjunto dos itens de 19 a 28, exceto o item 23, que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, vem com a minuta do ato administrativo, encontra-se disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 18 de março de 2015. Indago do diretor, se tem algum questionamento ou observação, não tendo, coloco em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também acompanho a votação pelos itens remanescentes. Portanto, proclamo a decisão da leitoria em aprovar os itens remanescentes do bloco. Não havendo mais itens a deliberar, considero encerrada essa sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.